Oi, Sabrina! Oi, Nath! Que delícia falar com você, te ver assim! Não é? A gente não pode se pegar, se abraçar, se beijar, mas pelo menos a gente tá se vendo, olho no olho. Ai, que delícia! Seja bem-vinda, minha querida! Eu também! Que honra estar aqui! Que bom! Acho que seus fãs já estão aqui em Polvorosa, viu? Ai, que bom! Escuta, e até teve um comentário agora aqui porque você falou que você amamenta o Gael ainda, né? Agosto tem a campanha de amamentação, né? Que é o Agosto Dourado, e você é uma defensora disso, né? Tô! Eu acho assim, acho que a campanha do Agosto Dourado não julga ninguém. Então não é sobre, ai, você é mais mãe porque você amamentou, vamos aplaudir as mães que amamentam. Não, tem muitas mães que realmente não conseguem amamentar. Eu acho que o vínculo com o filho se faz na amamentação, mas se faz em vários momentos. Não é sobre isso. É sobre, eu acho que amamentar, além de um ato de amor, é um ato político. Porque é um poder muito... Eu me senti muito... O Ramon me ajudou muito, porque foi muito difícil pra eu amamentar. Então ele me ajudou, ele me empoderou pra que eu realmente acreditasse, pra que realmente eu relaxasse pro meu leite, pra eu se tossir na bomba, e meu leite realmente descer. E eu consegui amamentar o Gael, porque por ele ter sido o meu bebê prematuro, o meu leite demorou muito pra descer. Então eu quase não amamentei, eu quase desisti. Então eu acho que... É importante você falar isso. É importante você falar isso também, porque tem muitas mães que nascem, que os bebês nascem prematuros, e acaba sendo um processo mais difícil do que o normal, né? É muito difícil. Eu pensei em desistir todos os dias no começo. Falei, não vai dar, eu vou me conformar, tá tudo bem, não tem problema, vai de fórmula mesmo. O Ramon, não, você consegue. Mas ele não tem muita força pra sugar, ele vai passar foda, ele não tá ganhando peso, ele falou, não. Ele vai aprender, ele que se esforce. É importante pro bebê, é o primeiro esforço, que ele lute pra conseguir o alimento dele. Ele vai se esforçar e ele vai conseguir. E vocês vão conseguir juntos. Então até a gente afinar essa sintonia, de eu relaxar, de eu abraçar isso, de eu empoderar, de eu acreditar, e dele também fazer o exercício de sugar e tudo, foi um processo. Demorei um mês aí, foi bem árduo. Então, assim, eu acho que esse mês fala disso, desse incentivo, as mulheres não desistirem, porque assim, ai, o seu leite é fraco, ai, ele tá morrendo de fome, ai, não sei o quê. São tantas desculpas que minam a gente, que fazem a gente, que a gente faz com que a gente desacredite, a gente não acredite na gente. São tantas coisas que, então acho que esse mês defende isso, que a mulher pode, e que esse é um alimento muito importante, que é o melhor que você pode fazer pro seu filho. E se você conseguir, você insista. E se a mulher quiser também. Tem muita mãe que eu não quero, não gosto, e a gente tem que respeitar. Acho que é uma decisão da mãe. A gente não tá aqui pra julgar ninguém, né? Então, acho que se a mulher quiser, eu acho que ela tem, mas a rede de apoio é fundamental. Quando você tá me tentando, e de repente alguém olha com a de reprovação, seu filho tá passando fome, e não sei o quê, é muito difícil. Então, e a gente vulnerável no pós-parto, é rapidinho desistir. É fácil. Então, eu entendo uma livre demanda. Contei muito com o apoio do Ramon. Se o Ramon não tivesse me apoiado, eu não tinha conseguido. Eu entrei na livre demanda, e eu optei por não dar nem mamadeira, nem chupeta. Ele não pegou chupeta, porque eu não dei, tinha medo de confusão de bico. E como eu me doei seis meses, só eu e ele, então eu entrei nessa coisa da livre demanda. E pra mim, nossa, é muito bom. Até hoje. Hoje ele mama. Ele toma leite de fórmula, ele toma... Ele toma e come de tudo. Então, eu já tomo de fúio. Eu só não dou açúcar. Mas a comida já tem um pouquinho de sal, então ele tá... Muda de tudo. Mas ele ainda mama, e agora ele tá amando menos. Acho que o leite... Eu tava até conversando com a minha ginecologista, o tipo de... O leite tá mudando. Porque o meu peito já tá aumentando de novo, eu já tô produzindo leite pra próxima... pra próxima etapa, pro próximo bebê. E acho que o leite tá mudando de sabor, a coloração dele mudou também, então ele tá meio assim. Mas eu tô deixando que esse desmane seja natural. Natural, é. E ele tá disponível pra quando ele quiser, então... Mas é muito importante... Muito importante essa mensagem sua. De não desistir mesmo. Não, se você quiser realmente amamentar, não desista. É muito difícil. Eu não tive problema de machucar o bico, nem nada. Porque muitas vezes dói, dói tudo. Não. Eu tive problema de não descer o leite. Meu filho começou mamando a se alimentar por fórmula. O meu leite não descia de jeito nenhum na uterina. Acho que eu tava tão tensa, sofrendo tanto, que eu não conseguia relaxar pra eu descer. Eu ficava desesperada. E eu peguei o gael no colo. Eu falo que eu gestei fora do corpo. Por 10 dias. Porque eu peguei o gael no colo pela primeira vez, depois de 10 dias. Então... E depois que eu peguei ele, é que o meu leite começou a descer, que eu consegui tirar mais leite. Porque todos os dias eu ficava lá no exercício de tirar. E saía aquela gotinha. A gente ficava uma hora lá tentando tirar leite, e saía um pouquinho. Quando eu peguei ele no colo pela primeira vez, meu leite não falou. Ah, eu sou. A natureza é sábio demais, né? É. Não, e eu imagino que esses 10 dias pra você tenham sido muito tensos, muito tristes, muito assim... Ai, o fim do mundo. Mas é muito também legal olhar pra trás e ver que você venceu. Que hoje ele tá aí lindo, saudável. É que na hora que tá acontecendo, a gente não tem esse discernimento, né? É, foram 19 dias de UTI total. Foi muito difícil. Assim, o mundo parou, eu desliguei, o mundo parou e eu tava disponível. E aí é o exercício de não querer que ele saia logo, não querer que ele saísse bem. Então, ter paciência, serenidade no tempo dele, no tempo, né, que ele se desenvolvesse. É uma gestação fora do corpo. Que o pulmãozinho dele acabasse com o pedaço de se formar, terminasse de se formar, enfim. Minha linda, super obrigado, viu? Foi uma honra. Ah, eu fiquei em parte. Obrigada. Obrigado. Por compartilhar com a gente a sua história de vida, da sua família. Que a gente continue parceiro, como sempre. Amigos, a cara está aberta pra vocês também, sempre, pra divulgar o trabalho de vocês. Então, assim, e foi um prazer conversar com você. A gente se sente um pouquinho mais perto. Ah, com certeza. Eu adoro a revista Contem Comigo, o que vocês precisarem. E todos os canais que estão aí ligados, né, que são muitos. Contem Comigo. Estou super disponível. Eu adoro você, Bati. Tem realmente um carinho muito grande por você. Também. Gosto muito de vocês. E vamos estar ligadinho na telinha vendo as suas duas novelas quando vocês ajudarem. Vamos se falar. A gente faz outra live, né? Vamos, boa. Tipo, assistindo. A gente faz... A gente faz assistindo e comentando. Tipo, não. Isso, não. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Tchau. Tchau.